E aí gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos reunidos aqui para as gameplays natalinas com as skins natalindas que o jogo dá todos os anos nesse período natalino, mas antes da gente ir para as partidas quero desejar a vocês um feliz natal, se você não acredita, se você não é de religião nenhuma, se você não comemora o natal que você tenha um ótimo feriado, tá bom? Mas de coração que todos vocês tenham um ótimo natal, ok? Muito, muito repleto de felicidade e saúde, principalmente, que é o que a gente mais precisa O Cordineto está aqui com a sua skin natalinda, que foi a última, né? A ser lançada, que foi a desse ano E é isso aí gente, eu espero que vocês gostem das partidas, que vocês se divirtam Não esqueçam de deixar muitos, muitos likes nesse vídeo, que me ajuda demais, vocês sabem disso Comentem, compartilhem, se inscrevam no canal se não for inscrito, beleza? E é isso aí, agora, bora para as partidas E bora para a primeira partida, dando bom, dando ruim Eu vou apostar ela porque eu não gosto desse boneco Mas estamos aí para o entretenimento, né? Minha missão é Estudar o rampen Com a flashlight, mas eu acho que é com as duas Com aquela que a gente bota no chão E aqui a gente usa mesmo, normalmente Na mão Não sei se eu vou conseguir não, sei nem se eu vou conseguir cegar com a minha normal Eu sei que quando junta as duas a potência fica maior Só que é aquilo, né? Será que alguém vai? Eu acho que ninguém vai Então, vou tentar eu ir Ah, eu acho tão maneiro Achou que ia fazer graça, é abadia Nossa, que imbecil É, foi farmado, mas foi antes de dar meia Ninguém está me ajudando aqui mesmo Ai, como ela é pro player Bora, usa só tuas bolas aí Ah, então morre Porra, tá jogando com esse boneco idiota Eu não sei nem porquê Nem better, né? Nem better, meu povo Seguei Ai, caí Ai, caí Mas eu seguei uma vez Ninguém pode tirar isso de mim Ó, até fiz a missão Se isso aqui der empate vai ser tudo Mas eu acho difícil Acho dificílimo Não dá mais sendo geisha Oxe Oxe Então tá Vou voltar pra minha cifra Porque pelo visto ninguém foi lá E ela tá boa toda Ai, começou a palhaçada da religação Começaram a me ligar E eu vou ignorar totalmente É, eu sei que já não vai dar pra concluir a missão dele Porque isso aqui não vai ser vitória não Isso daqui não vai ser empate, não vai ser nada Vai ser só uma grandissíssima derrota Mas tá bom O ruim é que eu acho que a última cifra tá lá E deve tá assim meio zerada Alguma coisa assim Tiffin pode ser até um boneco não muito legal Mas Que ele é chato pra caralho Pra Hunter ele é Com esse negócio da lanterna Essas coisas, sabe Ele é muito chato, velho Tá Ele tem uma flare Mas e daí? Tá todo mundo machucado Eu vou tentar fazer alguma coisa Mas eu acho difícil de conseguir Ó Não dá não Infelizmente não dá Eu achei que o posto Meio tava ali Mas puta que pariu Tava lá no cemitério Mas não, tava aqui do lado E é isso Morremos Mas joguei bem E seguei uma vez Então vai pro canal sim Não vai bater na cadeira não Galinha Partiu Próxima partida Eu tô vendo o Hunter já dali Ó Lá vem ele Acho que é um Hell Ember E gente Sobre essa skin da Doctor Natalina Eu entendo que ela foi Uma das primeiras Né A vir Nesse tema de Natal Gente A máquina quebrada Né Pra sempre Enfim Eu entendo Que ela é uma das primeiras A vir Com esse tema de Natal Só que eu acho Ela muito apagada Ela merecia uma otimização Sabe De melhorarem as cores Deixar o vermelho Mais intenso A barra da saia dela Esse verde Super escuro Gente Não dá nem pra ver Que é um verde É quase um preto Um cinza Olhando daqui Eu vou melhorar Né A gameplay Aqui na edição Melhorar a saturação As cores e tals Mas Poderia melhorar Ela é muito apagadinha Ela e a do Tiff Que vieram juntas Né Na época Então Poderia melhorar De verdade Mas Enfim Quem sabe No Natal do ano que vem Quem sabe Algum dia Isso possa acontecer Ela precisa de mais cores No caso Mais cores não De Que as cores Fiquem mais vivas E de mais movimento Olha esse gorro Gente Extremamente duro Duro E curtinho A ponta do gorro Estranho Então meio que Sei lá Ih Eu tô vendo A gente largando O decode Pra ir atrás Do cara Ok Eu vou ali pra cheque Que eu sei que não terminaram lá Porque foram atrás do cara Foram atrás do prospecto Ó A máquina abandonada Eu acho que era o Ford Que tava aqui Eita A tosse guaripeira Da Da cheque Eu não sei se é impressão minha Os meus destes Do meu boneco Não tão valendo nada Tão tipo assim Numa podridão Ai meu Deus Vou tentar ajudar Como não sei Eu sei que blink Ele não vai mais Passa querido Passa Do nada Não Não vem não Era brincadeira Eu não ia ajudar ele Não Era mentirinha Era mentirinha Era mentirinha Era mentirinha Eita Passou Vem Ford Vem Ford Tá todo mundo aqui Ajudem eu Amo Amo Que isso Quanta violência Que coisa Eu sou só uma doutora Que horror Que horror Deu tempo Deu tempo Deu tempo Já deu blink Né Kengo Vamo Ford Tá Pera Ui Do nada Do nada Do neida Tá Tão abrindo aqui Deixa eu avisar que a dungeon é aqui Eita porra Será que ele jogou o babadalinho? Acho que não Ainda tão abrindo Tão abrindo a outra porta também Gente que delícia O MS indo pra casa do caralho Faz isso agora comigo não MS do cacete Ai eu surrender Amo que amo Próxima partida Barmaid Nathalinda Eu gosto Da skin da barmaid Eu acho super fofa Eu acho Muito bonitinho O tipo de suéter Que ela tá tipo um suéter Sei lá O que que é Eu acho extremamente fofo Mas não importa agora Né Porque o Hunter Tá vindo o que? Atrás de mim Porque A vida Ela é assim Vai sair de mim Querida Não né Errou Eita como acerta Mas perdeu o espelho Mas perdeu o espelho Eu vou dizer que saiu de mim Mas tipo assim Não tenho certeza Não tô com certeza Fazer mais cachaça E ainda tenho um dead hard Purinho pra usar no espelho O bom é que ela me bateu no final do espelho dela Então foi tudo Então foi tudo E aí Doc Tá bêbada Tá trincada Ih Weep Foi triste pra você Eu já tomei o bebinho Já tomei o meu corotinho Doctor, por que você tomou um hit? Mas enfim Voltando aqui sobre a skin da Barmaid Ela passa uma vibe bem fofinha Bem Natal Daqueles assim Que passa fora Assim Que é dos lugares frios Aconchegantes Aí ela usa o álcool Que é pra se esquentar Cachaceira Então né Ela foi lá só pra cair Deveria estar bêbada mesmo Eu sei que ficou a máquina do Whipping Talvez pra trás Eu acho que ele tá indo lá salvar Qualquer coisa eu dou uma Uma cachaça pra ele Ou não né Já que ele vai cair Ela se rilou Se rilou uma vez Eu vou Espero que ela saia daí Pra eu poder levantar ele E Dar uma Um corotinho pra ele Vamos garoto Levanta Toma esse negócio Não fala pra ninguém Que eu te dei hein De nada Brilha Brilha Estrelinha Estrelinha Será que ela vai me marcar? Ai por favor não me marca não Help me Vamos juntos Nossa ela já tá lá Pelo menos eu tenho Errou né desgraçada Tem coisinha de dash Bebida de dash Vamos 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 Chega 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 Vambora Run bits Run E ela tá vindo A desgraçada é incrível Como o Hunter consegue acertar o espelho Mas perdeu o espelho igual Vai ter que vir andando né Cadela Sabe andar? Pois é Tá na hora de malhar essas perninhas Vai ter que vir andando Ou não Foi atrás do Raiden Gente ela foi atrás do Raiden Isso palhacinho Me esfrega aqui Gente do céu Ui Thank you Ei eu quero ir aí Eu tô incapacitada tá Ah o Surrender Amo que amo Próxima partida Cachorro natalino Olha ninguém merece Garne e seu ovo de páscoa natalino Fazendo o meu serviço Quebrando minhas cadeirinhas Hunter tá na doctor E é Nayara Que nojo Eu vou quebrar cadeira Eu vou Eu vou quebrar cadeira Fazer um ferrinho Quebrar tudo Tem cadeira ali? Não Mas eu acho que tem uma aqui Quebro Cadeira Afinal de contas Ela tem que transicionar Né A doctor Vou falar nisso A doctor é a Banshee Encontrei com ele No meio do caminho O Raiden já tava por aqui Nossa Cidade Hard Foi pra água Foi tudo Eu não sei se ali é o base Eu não entrei na Na fábrica Ai eu queria mexer nesses itens Pronto Mais pra cima Assim é melhor Bad Hard um pouquinho Mais pra cima E maior Nossa A doctor tá arrasando No kite Ah Sobre a skinzinha Da Garnina Tá linda Também gosto muito Acho fofíssima Fofíssima mesmo Gosto da toquinha Apesar dela ser Um pouco mais simples Gosto do Aventalzinho Que ela usa Acho muito Fofinho Mas eu vou lá Eu vou lá Eita Eita porra Que porra é Sem jogo Vou quebrar Essa cadeira aqui Por favor Consegue salvar Conseguiu Tudo E eu vou quebrar Aquela ali também Que eu sou nojenta Quebrei Ai ela foi pro outro canto Que merda Ela foi pro outro canto Vai pra outra cadeira Que eu não Quebrei Foi triste Ui 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 Nossa Tá travando Depois eu vou Quebrar Essa daqui Também Quebro Mesmo Ajudem Ela Ai será que ela vai fechar Aqui Acho que não Tá quebrada Essa cadeira Aí Gatinho E aquela E aquela outra Lá também Tá quebrada Nossa Ela vai levelar Pra puta que pariu Mesmo E vai conseguir Não vai Né Porque eu quebrei Tudo Eu amo E eu vou Quebrar De novo Eu quebro De novo Eu quebro Tudo Não Não Meta Com a Minha História Não 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 Ai Que droga Mas tá Quebrada Ali Gata Sinto De falar Que tá Quebrado Também Ai Gente Eu morro Eu morro Com a gata Passando raiva Ai Caralho Que engraçada Essa Nayad Ui Ui Ai Corre Gernet Sabe Quem Puder Ui Papi Ela Tá Brava Ai Que ódio Eu fiz O cão Meu amor Eu fiz O cão Gatinha Não ganhou Né Peixe podre Vai ter Que consertar Né Vadia Vai ter Que consertar Me Fode Nayad Player Amo E vamos de próxima Dessa vez Entomologist Natalina Gente O que virá Virá Dessa partida Porque simplesmente Não gosto muito Dessa boneca Não sei lidar Com ela Não curto Eu só jogo com ela Mesmo quando tem skin Ou acessório Então eu acabo Enfim Usando ela Ai deixa eu me esconder um pouquinho Porque esse negócio aqui já tá errado Toda vez eu tenho que mexer nas configurações Porque eu esqueço Deixa eu colocar isso pra cá Isso mais pra cá Isso aqui E aumentar O tamanho disso Que tá muito pequeno Aumenta Porra Ai o chupacu Foi embora Foi embora nada Tá aqui Ai que legal Quando eu sou eu de Hunter O bicho me trava Ai que legal Quando sou eu de Hunter O bicho me trava Que bacana Quando sou eu de Hunter Ela me trava Com os insetos dela Com os baratos piolhos No vento dela Tá Pelo menos joguei aqueles insetos ali no canto E aquilo né O que virá Virá Dessa partida Porque realmente Não gosto dessa boneca E sobre a skin dela Só pra Falar também Também não gosto Não curto Deixa eu tirar os insetos dali Será que ele me perdeu? Eu acho que me perdeu hein Oi little Me esfrega aqui rapidinho E estão me ligando Obrigado Obrigado Vamos colocar aqui de novo E volta a decodificar Com certeza o Toi vai fazer um trabalho melhor que o Caetano desse Hunter Com certeza o Toi vai fazer um trabalho melhor que o Caetano desse Hunter Tá ótimo Ai lá vem Bora embora pra ali Ai gente que inferno isso A porra do Hunter A porra do Hunter simplesmente consegue fazer o caralho A4 aqui Sai Dead Hard Nossa é só comigo que essa porra tem blink Que é Essa viadagem De Hunter Nossa velho Como eu odeio esse Hunter É por isso que eu bano esse anormal Esse acéfalo no caralho da ranqueada Ih Hunter de gente abutre Tá pelo menos as máquinas estão boas O negócio é que eu já não tenho mais nada de inseto Ai como eu tenho nojo desse Hunter Caralho velho O nojo que eu tenho é grande Ai meu Deus Será que vai dar certo? Tá Não sei Fox 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 Esperando o que meus queridos? Vamos menina Vai ficar preso aí também Lixão Agora acabou os insetos Acabou tudo Ai Que droga Você ainda não pode dar TP né seu lixo humano E você perdeu Você perdeu pra uma Ento ruim Porque o time foi bom Se dependesse de mim Aqui jaz Perdeu o pedaço de lixo E agora Pra encerrar Cor de Neito Na tá linda É gente A última skin de Natal Que veio E cara Tava eu na mesa de Cor de Neito É incrível Você equipa a Cor de E automaticamente Os outros São possuídos pelo Espírito Dandari E o Stunner E colocam Pere E Cowboy Não que eu falo vocês o Stunner Mas o Excitement Caltera ele Pelo menos é Dream Não que seja muito bom Mas Dream Geralmente Não usa Excitement né Vamos ver no que vai dar Isso aqui A marca tá super longe Vou tentar pegar depois Mas só depois Tá pelo menos o A X-Leader tá decodificando O Betterer Eu espero que também esteja Olha meu petzinho Me olhando gente Que fofo Meu cachorrinho Fada Ai que fofinho Ele tem uma cara amassada Dead Hard E é isso Já foi um kite De pelo menos uma máquina Duas Padachi Lider Não sei o Betterer Porque o Betterer é mudo Né Mas enfim Eu vou tentar pegar A marca dele Alguém precisa pegar uma marca Não pode deixar Ela daquele jeito ali não Hum Uma máquina pitando Vou voltar aqui já já Cadê a marca? Ah tá aqui Ok Peguei Será que o Betterer tá lá? Eu já falei que eu ia Ai tá me vindo Que delícia Que droga Ela desativou Betterer você vai ou você não vai? Então eu vou também Porra velho Dez mil pessoas Dando Dando bloco No menino E o Hit Não pega Ninguém Pega só nele Que legal Muito bom Eu vou tentar pegar Um troço Não sei se o Betterer Vai ficar em cima Sei que a bruxa tá aqui Ah peguei um perfume Cadê o Betterer Gente Betterer O Orly E fora que a gente Não só aceitar de Blink Vai ajudar Betterer Pelo amor de Deus Nossa que Betterer Tá bom Não Meu Deus Que desesperador Vamos gato Isso Boa Boa pra caralho Pressão Tira aqui Pra mim Tira Então tá Cadê o Cowboy Pra onde o Cowboy foi Cowboy Donde estás Ih eu perdi a mensagem dele Eu vi Só que eu não vi Pra onde ele mandou Será que ele foi Na Sheer Leader Eu podia ter esperado Mas Ela ativar a serva Mas Ah Onde foi que ele caiu Nossa Tá Eita Cowboy Lassou Jesus E ela me marcou De novo Ai garota Eu não tenho medo De você não Já já Você some Daí E se você Vier atrás de mim Eu vou usar essa bola E lá Pra puta que pariu Lá na casa Da sua mãe Se rilaram Então Já Demos aquela zeradinha Básica No jogo Tá Deixei 9 e 9 Tudo de bom Merda Vaca Duvido se você vai vir aqui Ih não é que ela veio A lixosa Ela vai querer camperar Essa Cypher Tomara que venha uma agulha Agora eu preciso de uma Ai Uma varola Vou fazer Cypher aqui Eles estão juntos Eu acho que ela deve estar lá Por perto E campando Aquela Cypher ali Gente que kenga chata Que kenga chata Tá Dobereta 89% Lá não Pra ter que parar Só que o cowboy Já falece Ai ai Metade da máquina Tá Pelo menos A X-Leader Tá com ele Talvez ele ganhando Uns dash Dê tempo De terminar Essa Cypher Será que ela vai vir aqui Com a serra Porque a Hidra Não tá aqui A Hidra tá aqui A Hidra tá muito aqui Lixo 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 Piu Piu Ai gente Vocês ficam abrindo os baús Eu preciso Marcou o cowboy Ela tá com sede No cowboy Partiu o portão Vão abrir aquele lá Com certeza ela vai pra lá Eu vou pra cá Pro outro lado Porque o importante O que importa É o que importa É a minha vida Eita porra Tomara que dê tempo De abrir lá Bora minha filha Começa a abrir Essa merda Dá tempo Dá tempo Porque senão Ela vai ter que pegar Esse cowboy Se bem que ela sabe Que ele já levantou Sozinho Então Talvez ela vá atrás De outros Ou não Foi tudo GG Pra finalizar Ai como eu amo Como eu amo E vamos E vamos Enfim gente Essas foram as partidas Eu espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Um feliz natal Pra vocês Espero que esse dia Tenha sido ótimo Pra todos vocês Pra todos nós Na verdade Não esqueçam De deixar o like É isso Até a próxima E tchau Tchau